Mais uma aventura, meu nome é... Jep! Você pode me chamar de Charles. Aí meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aventura. E na aventura de hoje vamos fazer um detectorismo aqui, ó. Vocês podem ver a propriedade foi derrubada, não tem muito tempo. A gente vai fazer uma exploração, primeiro aos redores aqui e depois vamos cruzar aqui no meio. Porque o que a gente está procurando aqui são armas de guerra, hein. A gente está procurando armas do tempo da guerra, porque aqui morou o Seu França. Seu França foi exportado para os Estados Unidos há alguns anos atrás e foi condenado à morte lá. Sem direito a nada, de recorrer nada. Porque lá o bicho pega mesmo, né, quando ele é condenado, os caras pegam com força mesmo. Ele montou uma arma aí para um rapaz lá, porque ele mexia com arma. E esse rapaz acabou assassinando outra pessoa lá dentro, lá e foi descoberto. E ele entrou como cúmplice, não sei, foi um rolo danado lá, que eu acho que ele meio que assumiu até esse homicídio aí. Foi uma coisa assim. E aí ele foi condenado à morte lá. E ele tinha forajido, já estava aqui no Brasil e estava mexendo com arma. Só que aqui é proibido, né, aqui é proibido mexer com arma. Mas há relatos aí de que ele tinha uma coleção de armas de guerra. E o que nós estamos procurando hoje é para saber se ficou alguma coisa para trás aí, para nós lembrar desse passado. soldado, porque ele foi um soldado, né, por muitos anos ele foi um soldado. Você está só escutando, né, faz? Ele foi um soldado de guerra, mas ele era um fuzileiro ali e mexia muito com arma. E ele aprendeu, se perfeiçoalizou, né, é o nome da palavra certa, eu acho. E começou a mexer com isso aí, fazer o serviço por fora aí. Começou a mexer com arma para um, mexer com arma para outro, mas esse é proibido. O que a gente sabe é que aqui tem uma coleção de arma que ficou para trás aí. E nós vamos procurar para saber aonde que ele escondeu essas armas aí. Se ele enterrou, se ele amocosou para algum canto, alguma árvore, alguma coisa. A nossa missão hoje é tentar descobrir aonde que estão essas armas aí. Aproximadamente 50 peças de arma foram escondidas aqui nessa propriedade. Vamos atrás e vamos tentar localizar hoje aí, pessoal. Vamos lá. Sinal forte aqui, hein. Sinalzinho forte aqui, vamos ver. O homem era um guerrilheiro aí, gente. E ali tem um buraco, ó. Até dá uma olhada, mostrar aqui, cara. E agora vamos passar o aparelho para ver se tem alguma coisa. Olha aqui, ó. Eu sempre procuro nesses buracos de árvores, assim, ó. Porque normalmente é onde as pessoas acabam escondendo as coisas. E a árvore, como vocês podem ver, ela apodrece. Quando coloca alguma coisa que não faz parte da natureza, ela acaba apodrecendo. Então pode ser que tenha alguma coisa. Mas primeiro vamos aqui. Olha lá. O que é que é só isso? O que é que é isso? Afinal... Deixa eu dar uma limpa aqui. Olha. 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 Olha que legal, gente. Eu acho que é isso, né? Aqui já se abrô. E aí, alguém se habilita de dizer o que que é? Show de bola, hein, gente? Olha aí os detalhes da peça. Tem uma valetinha aqui, ó. Eu sei o que que é, já, gente. Vou falar para vocês, então. Se vocês não sabem, eu vou falar. Esse aqui vai assim na parede, ó. Tem mais uma peça que vai segurando aqui, ó. Travando, ó. Vou dar uma olhada para ver se não está até. Fica travando. E esse aqui, ele está aí para abafar aqui, tampar, deixar maior, deixar mais baixo. E aqui vai um pavio, ó. E aqui dentro desse recipiente vai o querosene. Esse aqui é um... Tipo uma lamparina aí, só que ele chamava de candeeiro, né? Então, esse aqui é um candeeiro aí. Muito possível que seja um candeeiro de bronze. Está com essa coloração. Deve ter pegado um oxidado na terra aí. E deu essa escurecida. Mas é um candeeiro aí. Legal? Vamos dar sequência à nossa busca aí. Peça bonita, hein? Alguma coisa tem. Alguma coisa tem lá dentro. Pode ser arame enrolado na... Ah, não. Tem um buracão aqui, gente. Filma aqui, cara. Tem um buracão para lá de cá. Ah, já deu para ver aqui, ó. O que que é? Ai. Ai, tomei só no pé do ouvido aqui. Vamos ver o que tem dentro ali. Mas aqui já deu para ver, ó. Olha, ai, avrinha. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui. Ah. Misericórdia, gente. Vocês acham que eu estou... Que eu estou fazendo charme, né? Olha aqui, ó. Olha o peso disso. Olha aqui, gente. Ó. Se cair em cima do coisa, é um abraço, ó. Agora, fica suspeita no ar. Esconderam isso aqui. Isso aqui é uma bala de canhão, gente. Isso aqui é uma bala de canhão, para quem não conhece. Olha aqui. Bolona de ferro. É uma munição de canhão, hein? Agora fica a dúvida. Será que deram um tiro e acertou essa árvore aqui? E ela ficou, ficou dentro aqui. Caiu por cima, quem sabe. Ficou dentro, que foi a ponto de derrubar a árvore. Como vocês podem ver, a árvore caiu ali, ó. Consegui ter dado um pipocão ali assim. E caído aqui, ó. Devejo que bateu com impacto e acabou quebrando a árvore, apodrecendo aí. Mas é uma bala de canhão. Só fica a dúvida se foi escondida ali no buraco. Ou se realmente foi um tiro que acabou vindo aí. E parou dentro dessa árvore. Não sei, pessoal. Mas pesada. Pesada, pesada, pesada. Vou achar alguma coisa para mim macetar aqui, para mostrar para vocês. Bem pesada. Olha aí, ó. Vai dar para vocês terem uma noção, né, gente? Agora vamos ver o que tem aqui dentro, cara. Para saber o que tem aqui dentro. Mas está desligada a palhagem. Alguma coisa tem, ué, isso. Vamos ver. Vamos ver. Ah, aqui, ó. É isso aqui mesmo. Não é da mesma lata aqui, ó. Mas é... Duas latas aí. Esse aqui já está bem apodrecido, já. Está aí, vamos limpar a natureza aí. Vamos estar tirando essas coisas aí do pé da árvore. Quem sabe ela ressuscita aí. E vamos dar sequência à nossa busca aí. Vamos lá. Tinha pegado um sinal por aqui assim, gente. Eu só não estou achando mais. Eu até pedi, eu falei, pode gravar que tem um sinal aqui. Eu tirei o modo ferroso por causa do... Eu falei, não estou ficando louco porque tinha pegado um sinal, sabe? Mas eu não me atentei se era ferroso ou se era nobre. E daí eu desliguei o ferroso e estava tentando procurar. E daí eu não estava achando mais. Mas não estava achando porque é ferroso. Mas é ferroso, mas está aqui. Vamos ver o que é, né? Porque a arma é ferrosa. Aquela bala de canhão é ferrosa. Então, as coisas são interessantes e ferrosas aqui nesse lugar. Ó, uma ponta aqui, ó. Está vendo ali, Rami? Deixa eu tirar. Vamos lá. Vamos lá para o pessoal ver com mais precisão. Vamos lá para o pessoal ver com mais precisão. Isso aqui é pedra. Terra bonita por baixo aqui. Saiu Tá limpada nela aí Mas já sei que é um Uma tesourona Olha lá o Faís comendo mato Olha aí então pessoal Pensei que o Faís que tava Tava dando o ar da graça ali Tava só comendo capimzinho Mas Uma tesourona aí ó E tá boa Contudo tá nesse tempo aí Olha aí Que legal os detalhes dela aí ó Ai cansou Muito sol né Show de bola hein gente Uma enorme da tesourona aí Quase quase meu antebraço aí Show de bola Vamos continuar nossa busca aí Que interessante hein E bem pontuda Ó Serve de compasso Vamos lá então pessoal Vamos dar sequência Nossa busca aí Chegou um sinal bem forte aqui ó E ele bateu na joinha Alguma coisa boa Porque eu tirei o moto pegou Porque aqui Eu tive que tirar um pouquinho Porque tava pegando tudo que eu te prego Mas tem alguma coisa aparecendo aqui ó Mostra aqui câmera pessoal Olha aqui gente Só dá medo aí De colocar a mão aqui Tirar essa madeira lá de cima Só não tô sem medo de colocar a mão aí A aranha tem as bolas aí Olha aí ó Mais fácil né gente Você arriscar Puxar Vem caba cebrando aqui ó Olha ela tava bem presa No meio aqui ó Essa não faz com nada não Tem uma sujeirinha ou outra aqui Mas tá bem Tá bem conservada aí ó Olha aí gente Eu acho que deve ser um Um negócio tipo binóculo assim né Nossa mas tem que ter os olhos Bem distante um do outro né A gente tem que ter os olhos meio próximo assim ó Já não dá de ver ó Ou você escoe aqui Ou você escoe aqui ó Não acho que não é pra isso não Ah já sei o que que é Esse aqui gente Eu acho que é assim Vou mostrar pra vocês na prática aqui ó Eu acho que seja isso aqui ó Isso aqui é minha caneta ó Minha caneta de pena né Então a pessoa pegava aqui ó Ó Barriga do câmera fazendo Aqui eu dava uma moiadinha aqui não Dava uma moiadinha aqui na caneta E escrevia assim ó É um tinteiro aí Eu acho que seja os detalhes da peça aí Tá faltando partes dentro Tá só a carcaça aqui ó Mas acho que seja Você moi aqui a caneta Tinta preta Vermelho Azul e vermelho Não sei Moi aqui a caneta Depois você só Descansa ela aqui ó Show de bola pessoal Se não for isso Me corrija aí nos comentários Que eu tô aberto pra Pra saber o que que é aí Nem tudo a gente sabe Legal? Então vamos dar sequência Na nossa busca aí Que o lugar aí Tá vindo as peças legal Bacana Show de bola Tô gostando do lugar aí Vamos dar sequência aí pessoal Vamos lá Opa que as foi por pouco Baqueu aí por pouco Não vale nem a pena Tem alguma coisa aqui Tirar essas coisas aqui ó Peças ferrosas aí Não sei se são ferramentas Pra tá Tá mexendo com arma ou não Colocar aqui em cima E vamos ver aqui Pegou um sinal aqui Olha aqui ó Tá vendo ali? Já apareceu um brilhinho aqui ó Olha ali ó Ah aqui ó É uma tampa Ah uma tampa não Olha aí Alguma coisa tem aí Bastante tem de aranha Bastante aranha Nossa que peça pesada gente Colocar aqui ó Aranha tem de quilo aqui dentro Parece um relógio né Olha isso gente Ah olha só gente Que achado hein Olha só que achado Que a gente teve aqui hein Eu tava pensando que é um relógio Mas esse aqui ó Eu acho que seja Olha aqui ó Filma aqui câmera Os detalhes Mareira de lei né Pra começar Esse aqui é um detonador gente Ó Tem aqui ó As iniciais DT1 ó É um detonador Tem até Aqui ó Vou até mostrar O número 30 A cintinha aqui tá solta Vou mostrar Lá dentro lá Filma aqui câmera Vou mostrar pro pessoal O que que O que que tá escrito aí Esse aí é um Um detonador de bomba gente Esse aí é um Aquilo é dinamite né Aquilo explode dinamite Gente do céu É um detonador mesmo hein A chama e uma bomba Um míssil Olha aí Tá funcionando E agora Será que tá armado Olha aí Tá funcionando hein gente Já assistiu o desenho Aquele do papalego Olha lá que faz E ele vai lá E acontece O coiote Explode É isso aqui ó Detonador E funcionando hein Show de bola hein Show 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 Olha lá Fuzilinares Tudo funcionando Tá bem detonadinho ali Mas dá pra gente É isso aqui Não vale a pena Restaurar Esse aqui vale a pena Guardar assim mesmo Eu acho que até Vou levar esse aqui No museu Pra Pra Ficar guardado lá Eu vi um desse aqui Pra falar pra vocês Aqui naquele programa Lá que tem lá Do Das relíquias lá Esqueci o nome agora Que tem o programa Do Rick lá Que é Ele compra as coisas Nos Estados Unidos Lá trato feito O nome do programa Trato feito Se não me engano Um caboclo Que foi lá E vendeu um desse aqui Foi a única vez Que eu vi um desse aqui De verdade mesmo Fora filme É Ele vendeu esse aqui Por mil e seiscentos Ou mil e setecentos dólares Dá uns nove mil reais Mais ou menos Esse aqui Imagine Então tá aí ó O nosso detonador De bomba aí ó Olha aí então pessoal Vamos finalizar Nossa caçada aí É Infelizmente o rapaz Que trabalha com a gente Acabou pisando num prego Ali A gente vai estar levando ele No hospital Mas a gente vai voltar aqui Com certeza Porque depois desse achado aqui Não podemos sair de perto Desse lugar E com certeza Nós vamos achar as armas aí Há relatos aí De até cinquenta armas Escondidas no lugar A gente já achou um detonador Pode ser que a gente ache aí As bananas de dinamite Eu não sei como é Que é explosivo Você liga o explosivo aqui Eu acho que Eu acho que Tem umas aranhinhas aqui Ih faz Tem paciente aí Você liga os explosivos aqui Daí você E explode tudo Manda tudo pro ar Então a gente vai levar o rapaz Lá pra Pra ver o pé dele Não foi nada De grave assim Mas como esses pregos São muito velhos Enferrujados É bom tomar uma Uma vacina Aquela antitetânica Lá pra evitar fadiga Mas a gente vai levar Esses objetos Que a gente achou Ó Bala de canhão Detonador de explosivo Tesoura antiga Candeiro Tinteiro Só coisa bem antiga mesmo Só coisa Muito legal mesmo A caçada de hoje Muito show de bola A gente vai estar levando Todas essas peças Eu vou deixar o endereço Pra vocês aqui No vídeo aqui Que a gente vai levar Lá no museu interno Que tem ali Dentro da No centro de Curitiba Fica na No mercado das pulgas Eu vou deixar o endereço Aqui pra vocês O telefone Tudo certinho Pra vocês fazerem uma visita Lá e se vocês quiserem Ver de perto Aí vocês vão poder Ver de perto Essa peça aqui Porque como eu falei Pra vocês As terras aí Do seu França A gente não pode Estar levando Essas coisas embora Não podemos vender Não podemos fazer isso aí A princípio Até que Seja Tem a liberação Porque ele foi condenado A morte lá nos Estados Unidos Lá e Então aqui eu não sei Daí se tem algum herdeiro A gente vai tentar Levantar essa leve Se tem algum herdeiro Ou se vai ficar Mesmo aí Pro Pro governo Aí se ficar Pro governo Talvez eles libere Pra gente vender Mas enfim A partir de amanhã Você já pode ir lá Na Mercado das Pugas Que vocês vão poder ver A peça pessoalmente Legal? Então agradeço vocês Mais uma vez Pela companhia Não esquece De se inscrever no canal Você que não é inscrito Dá seu joinha Curtir o nosso vídeo Dá uma força Compartilhando Que é tudo que a gente Pede pra vocês Que a gente precisa A gente necessita Disso aí pessoal Que vocês curtam o vídeo E comentem alguma coisa lá Que é pra ajudar A ter engajamento O canal A gente sempre está buscando Trazer conteúdo novo Pra vocês aí Como vocês estão vendo Umas coisas Talvez muitas pessoas Nunca tenha visto Na vida Seja a primeira vez Na vida que está vendo Aqui Então vale o joinha Obrigado Até uma próxima aventura Se Deus assim permitir Se inscrever no canal